Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, recebendo aqui a visita deste convidado ilustre, que está sempre por aqui aceitando o nosso convite. Nós então agradecemos mais uma vez Sérgio Marcos de Souza. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, estou à disposição de você. Nós vamos tentar discernir e mostrar alguma coisa que nós não concordamos. Está certo. O homem é uma enciclopédia ambulante, então eu vou aproveitar a presença dele aqui para falar sobre alguns assuntos que estão nos afligindo. Primeiro, a questão das queimadas. Eu acho que você tem um recado para trazer para a nossa comunidade. Você sofreu na pele, literalmente, o problema com queimada em sua propriedade, próxima aqui de Uberaba. O que você pode falar para nós, Sérgio? Olha, a propriedade é lá no município de Araxá. Terça-feira passada, inclusive, eu deveria estar aqui com você, Paulo, e nós tivemos uma queimada assustadora. Três fazendas foram queimadas. Já está perdoado, não tem problema nenhum. Três fazendas foram incendiadas, queimadas, e nós não sabemos como. Ali rodou queima de lavoura de café. Funcionário meu teve que trabalhar até uma hora da manhã com o trator, fazendo aceiro, e nós não tivemos apoio do Corpo de Bombeiro. Meu funcionário, imediatamente, ligou em Araxá, pediu o apoio. A unidade de lá que seria responsável. Exatamente, a unidade de Araxá que deveria dar o suporte para ajudar a amenizar e ajudar a apagar o fogo também. Que eles têm as pessoas que têm capacidade e têm técnica para eliminar o incêndio. Infelizmente, não foram lá. Que loucura. E eu fiquei com medo de queimar silos. Nossa. Fiquei preocupado com animais. E o funcionário, até uma hora da manhã, correndo em volta com o trator para fazer acerto. Acerto. Nossa, que loucura. Então, é coisa que nós precisamos ter cuidado. Nós aceramos toda a fazenda, cuidamos, evitamos incêndio, mas, desta vez, foram três fazendas que foram queimadas. Nós tivemos, graças a Deus, o apoio dos vizinhos que nos ajudou a amenizar um pouco esse incêndio. Ninguém ferido? Nenhum. E nenhum animal ferido também. Prejuízo também de grande monte? Não, o prejuízo é ecológico. E queimou muita coisa. Com certeza. Árvores queimou. Deve ter queimado ninhada de passarinho, porque lá tem muitos passarinhos. Deve ter queimado, matado muita serpente. Mas, infelizmente... Infelizmente. Olha, nós queremos fazer aqui um alerta, né? Trouxemos o Corpo de Bombeiros aqui de Iberaba, o oitavo batalhão de Corpo de Bombeiros, que nos trouxe a instrução, a orientação. E a gente repete aqui, aproveita esse espaço para falar. Tome cuidado, a queimada realmente é um prejuízo enorme, ambiental, material, pode ceifar a vida. É um perigo. Então, a gente tem que ficar alerta com esse assunto. Tanto a ceifar a vida humana, como a de animal também. De animais. E os animais sofrem. Porque nós tratamos os nossos animais, eles comem macega, eles comem capim seco, porque nós damos mineral para eles, mineralizamos para que eles possam comer também aquilo. E damos o silo. Infelizmente, a macega, que quando cai o sereno, ele fica fenado e o animal come. É, é. Mas, infelizmente, ficou limpo, ficou o chão clarinho. Ave Maria, que sirva de alerta. Olha, vamos falar um pouquinho da economia. Taxa Selic em 12,75 ao ano. Dia 20 de setembro, a última reunião do Copom, reduziu um pouquinho mais, o que você está achando? Estava em 13,25, né? De agosto, caiu um pouquinho. Caiu 50... É, meio ponto, né? Sim, meio ponto. O que você está achando? Está indo num ritmo bom? Olha, isso aí tem que ser freado. Nós não podemos voltar, Paulo, com a inflação. Essa é perigosa. Essa é perigosa. Essa come o nosso salário, come os nossos rendimentos. E mesmo o crescimento das empresas. Como é que você vai pegar dinheiro com esse preço caro como está? Não pode acontecer isso. Você acha que a cautela do Copom, então, ela se justifica, tem razão de ser. Eu entendo que justifica, é contrário ao governo federal. O governo federal vem batendo, tem toda a razão. Mas eles têm que ter a sua precaução. É, por isso que hoje o Banco Central é independente. Tem a sua independência, tem as suas reuniões. Eu acredito que nós vamos chegar em dezembro com em torno de 11%. É exatamente para evitar essa independência, para evitar a interferência política que pode prejudicar o país, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, agora eu quero aproveitar também a presença do Sérgio para falar sobre um tema que me preocupa demais da conta. Você sabe que eu estudo geografia e na geografia a gente abre a mente e presta atenção no conjunto da obra, né? Exato. E aí, nós estamos vendo anúncio de gasoduto, possivelmente trazendo aí um ramal de gasoduto para gerar emprego e renda em Uberaba, muito bom para a nossa economia. Planta de amônia, que pode voltar, tem empresa interessada. Tivemos aqui recentemente a presença do ex-prefeito Anderson Adalto, trazendo aí também o presidente da Petrobras, biocombustível, enfim. A discussão de um desenvolvimento. Aí eu pergunto, Uberaba está preparada, Sérgio, para receber? É hipótese alguma. Olha, eu hoje posso avaliar para vocês, Uberaba, por exemplo, não está preparada. Nós não temos como abrigar de uma hora para outra 2 mil funcionários, porque Uberaba hoje carece de mão de obra. Nós não estamos tendo mão de obra em Uberaba. E de uma hora para outra, essas empresas começam a implantar em Uberaba, nós não temos abrigo para esse pessoal que vai chegar, é pessoal que vem para trabalhar, e eles precisam de acomodação. Na rede hoteleira, eu acredito que nós não temos mais do que 600 leitos. E residência, nós precisamos construir. Eu espero que a municipalidade, que a prefeitura de Uberaba, os nossos representantes na esfera federal, possa grandear empreendimento da construção civil. Uberaba precisa se preparar, porque o gasoduto vai ser uma explosão para Uberaba. Nós vamos ter imensas indústrias, que vem uma empresa grande, em volta dela vem os filhotes. Exatamente. A chamada fábrica de fábrica. Então, nós precisamos, de uma hora para outra, nos preparar. Preparar na área de questão de água, questão de energia. Então, é uma imensa oportunidade de Uberaba explodir, crescer. E eu peço a Deus que Uberaba possa, eu quero ver Uberaba crescer. Eu quero ver Uberaba evoluir. Uberaba não é um curral de familiares. Uberaba é uma cidade hoje cosmopolita, recebe muita gente de todos os setores. E aí, é oportunidade de nós termos uma cidade, às vezes até com falta de avós. Porque Brasília é uma cidade que não tem avó. É verdade. Pouca. O pessoal chega para lá, mas deixa os familiares nos cidades. E aqui Uberaba também terá essa oportunidade. O gás será a redenção. Existe até uma expressão que eu vou até citar. Uberaba a todo gás. É isso aí. E aí, pensar em transporte coletivo, saúde, educação. Quer dizer, acolher toda essa população aí que pode precisar amanhã ou depois. Aí é ser ágil, né, Sérgio? É, tem que ser ágil. Na administração, na gestão pública. Tem que ser rápido no gatilho. Então, nós vamos ter que nos preparar. E de uma forma, até a minha empresa, empresa imobiliária, que nós fazemos bastante locação, nós precisamos nos preparar para receber esse pessoal. E nós não temos, a nível de diretoria, nós não temos oportunidade de dar condição dessa nível de diretoria de empresa aqui em Uberaba. Inclusive, também na área de aeroviária, nós também precisamos. Porque o Uberabense nos parece que não gosta de andar de avião. Eu sinto isso. Ele prefere ir a São Paulo de ônibus, prefere ir a Belo Horizonte de ônibus. E nós precisamos aprender de avião. Precisamos agilizar esse aeroporto aqui de Uberaba e dar condição para o empresário aqui se locomover rapidamente para Brasília, para Rio, para São Paulo e Belo Horizonte. Você citou aí o ramo imobiliário, que é a sua área, a sua praia, vamos dizer assim. Alguma sondagem já, Sérgio, nesse boom todo aí de investimento. Nós temos uma empresa aí prometendo 5 bilhões em investimento. Já teve alguma, você já percebeu alguma movimentação ou ainda não? Ainda não. Ainda nós não recebemos, não temos nenhum pessoal de frente para começar a trabalhar. Nós ainda não recebemos. Porque às vezes eles chegam rapidamente, vêm em avião particular e não se hospedam em Uberaba e não permanecem. Mas eu entendo que nós temos que preparar para oferecer as melhores condições possíveis para essas pessoas que aportam aqui, que vêm morar conosco, que vêm trazer seus filhos para estudar, que precisam de saúde, precisam de transporte, enfim, precisam de uma cidade acolhedora. Isso mesmo, isso mesmo. Você falou tudo, mas eu, desculpa te interromper, porque eu quero aproveitar o tempo para falar de um outro tema que para nós é muito caro e que hoje está na mesa uma discussão séria, polêmica, mas que precisa ser tratada. Preservação do patrimônio histórico e artístico de Uberaba. Nós recebemos na semana passada o presidente do CONFAL, ele disse que está de portas abertas lá para receber o empresariado, herdeiros, enfim, para discutir. O que você tem visto, Sérgio, nessa área aí? Olha, eu sei que está agendada uma reunião na Câmara Municipal de Uberaba para tratar desse assunto. Inclusive, eu participei de uma reunião com o doutor Marcelo Frossar, Guido Bilharinho e outros elementos que estão à frente desse trabalho para resolver a questão com o CONFAL. Eu entendo que 83 imóveis que já estão tombados em Uberaba é o suficiente. Agora, 193 imóveis inventariados é um exagero. Se você passa pela Tristão de Castro, são vários imóveis ali que estão tombados e abandonados. Porque tombado ou inventariado, você não consegue negócio, você não consegue vender, não consegue, Helena, trava. Eu acabei de fazer uma venda recente agora. A primeira coisa que o comprador exigiu, eu quero uma certidão que esse imóvel não se encontra inventariado nem tombado. Eu entendi. A primeira coisa... Você tem que ter uma legislação mais moderna para poder permitir que, independente de ter o inventariamento, você tenha acesso a fazer algumas alterações. Exatamente. Então, no ramo imobiliário, nós temos dificuldades, sim. É preciso ter clareza. O Uberaba não pode ter 193 imóveis inventariados. Não pode. Eu acho que nós temos, com o advento da internet, vamos filmar esses imóveis, vamos guardar, vamos preservar a história dele no Museu Histórico de Uberaba. Eu entendo que o certo é isso. E libere, gente, essas casas que estão abandonadas, na Tristão, no Arthur Machado, o que deve ser feito? Deve ser erguido prédios ali para povoar a rua. Se você passa na Arthur Machado, à noite, ou na Tristão de Castro, ou até na São Benedito, Vigário Silva, são vários imóveis tombados e inventariados que precisavam ser remodelados, construídos. Porque estão as moscas à noite. Você não vê nada. Você não vê gente. Então, se você constrói um edifício, você vai povoar. Aí vem a panificadora, vem as lojas de conveniência e você flui a rua. A rua está morta. Tem alguns desses imóveis que realmente têm um valor, não é, Sérgio? Tem, tem valor histórico. Tem, eu não vou tirar o mérito deles e inventariar. Mas tem outros que têm que repassar. Por exemplo, aquele prédio que foi queimado ali na Tristão, que foi Doutor Veloso. Aquele imóvel está lá à mercê de que de invasão. Tem o outro em frente, o número 150 da Tristão de Castro. Está lá abandonado, não serve para nada, ele não tem acessibilidade fácil e está lá tombado. Por quê? O proprietário não tem interesse de conservar esse imóvel. A partir do momento que você fala em inventariar um imóvel, pronto. Do ponto de vista comercial... Ele sai... Esse é comércio. Entendi. Você não pode vender... Você não consegue vender esse imóvel. É interessante a gente entender, porque ele acaba travando, né? Na Vigário Silva tem o estúdio do Wagner Schroden, do antigo fotógrafo que tinha em Uberaba. Esse imóvel está lá à mercê de invasão. Em frente tem o estacionamento. A pessoa olha, está cheio de pessoas, de vândalos, tirando material elétrico, tirando todo o material servível para ele vender. Puxa vida, isso não dá, né? Olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero dizer que o Sérgio, depois dessa reunião aí, lá na Câmara Municipal sobre os imóveis, o patrimônio histórico, eu queria convidá-lo, já deixar aqui amarrado para a gente voltar a falar, porque esse assunto vai render toda a certeza. Tem que render. Inclusive, eu convoquei, ô Paulo, eu convoquei a maçonaria. Eu convoquei a maçonaria e hoje, por exemplo, eu tenho uma reunião de Rotary, eu vou convocar os rotarianos para sejam enganjados nesse movimento. Nós precisamos passar Uberaba limpo. Se Uberaba precisa crescer, se vêm indústrias agora para Uberaba, e nós não temos um aparato, uma forma de desenvolver essa cidade, gente, está na hora do Uberabense tomar partido. Precisamos lutar e nos envolver para o bem da nossa coletividade e para o bem de Uberaba. Por isso que é nosso convidado recorrente, a gente vai voltar a falar. Muito obrigado pela sua participação. Como sempre, muito instrutiva. Eu agradeço e estou à disposição. Eu sou Uberabense de quatro costados. Podem ficar tranquilos. Eu advogo a causa de Uberaba. Onde eu estiver, eu estou protegendo e defendendo a nossa coletividade. Sérgio Marcos de Souza, ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Muito obrigado. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar o Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre o destino dos animais do Santuário Ecológico Zebu, criado pelo empresário Luiz Butina, já falecido, cuja fortuna está sendo alvo de disputas na justiça aqui em Uberaba. O IBAMA, uma equipe de técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, visitou o Santuário. A gente acompanhou essa visita e ouviu alguns dos envolvidos, inclusive a vereadora Alessandra Piagem, que está acompanhando de perto o destino que será dado aos animais exóticos naquela propriedade. Confira na reportagem. Já tem um tempo, já tem mais ou menos uns três a quatro meses que a gente está aqui no Santuário acompanhando todo o trabalho, né, porque a gente percebeu que tem uma certa intenção deles estarem retirando esses animais daqui. Eles quem seriam? Os arrendatários, tipo assim, brigo de família mesmo, briga por herança e tudo mais. Então a gente está aqui hoje justamente para proteger, para que esses animais que estão aqui no Santuário, eles possam ser preservados. Já sabemos que aqui há mais de 30 anos existe mais de 100 espécies aqui no Santuário que precisa ser preservada e que não pode ser removida daqui. Então hoje o nosso trabalho aqui é poder proteger, lutar e proteger esses animais para que eles não sejam retirados do Santuário. Como parlamentar, que medida a senhora pretende tomar nessa direção? A gente já está junto ao jurídico, né, aqui do Santuário, para que medidas sejam tomadas em relação a transformar isso aqui em algo do município, um instituto, algo que possa proteger esses animais e que eles não possam ser retirados daqui. E automaticamente também a gente já está pedindo uma audiência pública lá na Câmara para o IBAMA para que ele possa dar maiores explicações para nós, né, parlamentares e também para o município, o andamento de toda a situação do Santuário. A senhora acha que é possível o município de alguma forma assumir a responsabilidade de cuidar desses bichos ou é melhor deixar com a propriedade mesmo? Não, a gente está trabalhando para que o município também se adentre a situação para que também seja um braço de apoio aqui, porque é uma área grande, são vários animais, então é importante que o município esteja presente na construção da preservação desse habitat que é o Santuário aqui, que é um local de preservação que não pode ser tocado. Nesse aspecto, nenhum passo ainda foi dado? Se a senhora chegou a conversar com alguém, alguma tratativa, por exemplo, com a Secretaria de Meio Ambiente ou com a própria prefeita? Já está, a gente já está em tratativa lá com o Ministério Público, né, com o doutor Carlos Valera. A Elisa, a prefeita também, ela já está a par dos fatos aqui e ela também está nos apoiando em relação a essa circunstância aqui de amparo e proteção do Santuário. Hoje eu sou o gestor daqui, eu estou aqui há 40 anos, o Ibama nunca esteve aqui, foi só o Luiz morrer, ele virou esse inferno na nossa vida aqui, não dá trégua para nós. Eles já estiveram aqui outras vezes, como é que tem sido essa aproximação deles? Mas só depois da morte do Luiz, tem cinco vezes que eles já vieram aqui. E eles revelam para vocês qual é o objetivo dessas visitas? As visitas deles sempre é falar ou castra os animais, ou abatê-los, ou retirada deles para outro lugar. Existe algum documento, algum comunicado oficial do Ibama nesse sentido, Reginaldo? Tem. E esse comunicado fala o que, assim, resumidamente? Uai, fala que eles vão retirar eles a qualquer momento daqui. Então já está decidido. Está decidido. E eles alegam por quê? Qual seria o motivo dessa retirada? Uai, eles alegam porque os exóticos não podem permanecer no local. Então seria o habitar desses animais na visão deles, então? Na visão deles. E como é que a situação veio se arrastando ao longo desses 40 anos que você falou, que nunca ninguém falou nada? Não, ninguém nunca esteve aqui, Ibama, nunca molou o Luiz, nem me amolou, por causa disso. Foi só ele morrer. Antes da morte do Luiz, havia visitação, era aberto ao público? Como é que funcionava? Não era aberto ao público. Sempre foi fechado? Sempre foi fechado. Entendi. Quer dizer, vocês cuidam da manutenção? No caso, você e a sua equipe aqui cuidam da manutenção nesses quatro décadas que você está? É verdade. Nessas quatro décadas que nós só cuidamos. Agora, Lu, para a gente entender, como é que funciona esse cuidado que vocês têm aqui no santuário? Como é que é a rotina de vocês? Só para a gente entender. Ué, é uma escravidão, né? Você não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo. Então, a vida toda é isso. Ou seja, vocês cuidam da alimentação, do próprio espaço aqui também. Nós cuidamos de tudo. Não tem nada que é terceirizado, por exemplo? Vocês pagam alguém para cuidar? Não, não. Não, é nós mesmo aqui. Vocês estamos em quantos? Nós estamos em quatro. Dão conta de cuidar de tudo. Dão conta. O que você espera, Reginaldo, no desfecho dessa história, o que você espera que aconteça a bem do santuário? Eu espero que, primeiro, Deus vê o lado nosso dos animais e as autoridades. Deixar continuar essa maravilha que é a natureza. É, o que nós queremos manter é o legado do Luiz. Então, antes dele morrer, o que ele pediu para nós foi isso. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade. O noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV. Ao meio-dia e às oito e meia da noite. Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba, terra de gigantes. A Cidade dos Dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV. Com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda, sexta-feira, ao meio-dia e às oito e meia da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense.